Estamos aqui novamente no Galpão Full Power com o Fiat 500 1.4 Multi Air no dinamômetro Dino Match. A Fiat fala que ele tem 107 cavalos no álcool e 13.8 kgfm de torque. Vamos ver agora se ele tem isso mesmo na real. Aqui no Dino Match vieram 106.1 cv e 13.8 kgfm de torque. Esse torque é exatamente o que a Fiat fala e a cavalaria também, porque deu menos de 1 cv de diferença, do 107 para 106.1. Já com o ar-condicionado ligado, a diferença foi um pouquinho maior. Baixou para 103 cv e 12.9 kgfm de torque. Praticamente 1 kgfm de torque e 3 cv a menos.